Diante de tantos desafios que são impostos pela pandemia do coronavírus, a gente está mostrando aqui as iniciativas de solidariedade. A gente vai mostrar agora a iniciativa de um grupo de voluntários de Taubaté, que fica no interior de São Paulo. Esse grupo se reuniu para começar a iniciativa Taubaté Sem Fome. A ideia é ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Vamos ver. A Covid-19 ainda não tem tratamento. Sabe-se apenas como evitar a propagação. Mas a fome, outro mal que algumas famílias já estão enfrentando, pode sim acabar com políticas públicas e também com uma boa dose de solidariedade. É o que acontece aqui em Taubaté, interior de São Paulo, onde cidadãos se reuniram para arrecadar alimentos e doar para as famílias mais necessitadas. E todo esse trabalho de apoio, de auxílio a esses moradores, começa basicamente aqui, onde as cestas que vão ser entregues a eles são montadas. A gente vai falar com uma das voluntárias rapidinho. Conta pra gente como é que está o trabalho aqui. É linha de produção mesmo? É linha de produção e nós já temos os alimentos todos separados. E aí cada parte aqui a gente já monta um desenho da cesta e aí já vai montando ela por andares, né? E aí é ritmo frenético. Carlos, fala um pouquinho pra gente de onde é que surgiu essa proposta, essa ideia de fazer um projeto como esse aqui na cidade de Taubaté. Qual que foi o objetivo de vocês? Bom, na verdade a gente está percebendo que o momento exige, né, essa medida solidária aí de apoio às pessoas que nesse momento estão passando fome. São José dos Campos realizou um movimento muito parecido que é o São José Sem Fome. A gente conhece o líder lá desse projeto e ele já tinha toda a estrutura pronta, né, e fez contato conosco perguntando se a gente gostaria de fazer adesão. E a gente começou, né, a mobilizar pessoas que cada vez mais, né, foram chegando, foram se dispondo a ajudar e o movimento foi crescendo, né. Nós colocamos também uma vaquinha online para as pessoas que puderam fazer a contribuição em dinheiro também. A gente organizou vários pontos de coleta, as pessoas voluntariamente, né, se colocaram à disposição de receber os alimentos, né. A gente concentrou aqui, a gente está fazendo toda a organização, né, da arrecadação aí, colocando isso de forma a compor aí uma cesta básica. E a gente também está organizando as etapas da entrega, né, essa aqui é a primeira etapa. A gente espera muito poder realizar ainda várias outras etapas e esse movimento tende a ganhar força, né. Nessa primeira distribuição, centenas de famílias foram atendidas no local, onde as entregas foram feitas com horários pré-estabelecidos para evitar aglomerações. E também nas casas. Nós acompanhamos uma delas e pudemos ver a diferença que esse gesto fez para essa família. Somos em sete aqui, né, e todos desempregados. E a gente fez, né, um aplicativo também, porque o meu marido trabalha de bico, mas infelizmente também até agora estava aprovado. Hoje fazendo oito dias não saiu nada até agora. A gente paga aluguel caro também, né, e tem um gasto com os dois cadeirantes. O meu filho faz uso de sonda, né, de aspiração. Acho muito bonito essa ajuda, né, desse dom que a pessoa tem, de ajudar o próximo. Porque tem muitas pessoas, né, que nesse momento, tanta gente está passando por esse momento difícil, como eu conheço muitas famílias, né, que estão precisando também. E quando chega uma ajuda dessa inesperadamente, você fica muito feliz, né. A gente só tem que agradecer a Deus mesmo por tudo. A cada momento da nossa vida, porque nem imaginaria, né, que nesse momento, nessa hora, nesse exato momento, ia vir, né, vocês aqui até a minha casa, para poder nos ajudar, né. Por isso, vale sempre reforçar. Se você pode, fique em casa e também ajude alguém. Para nós que estamos do outro lado, tentando fazer algo por aqueles que precisam, além de ser muito gratificante, a gente acaba vendo que existe sempre alguém querendo ajudar, né. Existem pessoas que podem não saber como fazer isso, mas no momento em que elas descobrem uma oportunidade de ajudar, sendo voluntário, ou doando alimento, ou participando da nossa vaquinha, todos eles, de alguma forma, contribuíram. E a gente vê que mesmo pessoas que precisavam receber essa ajuda, se prontificaram a ser voluntários, a ajudar a montar a cesta. A gente aproveita para pedir o apoio das pessoas aí, que se sensibilizem, que possam estar ajudando, porque um a mais, né, nessa campanha, faz uma diferença enorme. É gratificante, porque a gente já sabe que muitas famílias são assistidas por programas já sociais, né. A gente está tendendo uma frente que ficou desprovida, né. Então, para a gente é muito gratificante. Então, é uma união, é um exército, né. Acho que é um exemplo que, nesse momento, a gente está se unindo mais, né. É, com certeza. E essa é a grande lição que vai ficar. Legal. Ótimo trabalho para vocês, então. Obrigada. E se você conhece alguma boa iniciativa como essa acontecendo aí na sua cidade, na sua paróquia, na sua comunidade, manda aqui para a gente, manda no nosso WhatsApp, que, com certeza, a gente vai exibir aqui na Central da Esperança, para a gente continuar contagiando as boas ações, os bons exemplos, nesse nosso país. Que bonito, né, Luara? Sabe o que é interessante ver? Que, nesse momento, as pessoas realmente, elas abraçaram a causa. A gente precisa ser mais solidário, a gente precisa ser mais empático. E, nesse momento, a gente está vendo que o brasileiro, ele é assim. Ele tem essa vontade, ele quer ajudar, ele quer fazer a diferença. Então, talvez, aí, na sua realidade mesmo, no seu bairro, exista alguma família que precisa da sua ajuda. Existe alguma comunidade que está precisando de alguém aí se mexer para poder ajudar o próximo. Quem sabe você que vai dar esse pontapé. Olha aí na sua comunidade, talvez tem gente precisando de ajuda aí do seu lado. O seu vizinho do lado pode estar precisando aí de uma cesta básica. A gente está vendo realidades muito difíceis, onde falta o arroz e o feijão, que é o básico, não precisa nem da carne. É o arroz e o feijão. Então, talvez, o seu vizinho do lado está precisando e você vai ser esse pontapé inicial aí para fazer a diferença. Seja para doar o mantimento ou seja para você doar o seu serviço, que vai fazer esse mantimento chegar a quem precise. Ajude, veja a maneira que você pode fazer essa boa ação, veja um pouco ao seu redor e faça a sua parte. Você dá alegria para muitas famílias também. Isso mesmo.